O Coração do Brasil As águas das terras e do céu Um velho mistério guardado no seio das matas sem fim Tesouro perdido de nós Distante do bem e do mal Filho do Pantanal Lentas de raça, cidades perdidas na selva do coração do Brasil Mudam os índios de deuses que descem o espaço no coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos direitos depois Vem do milênio, resgate da vida, do sonho, do bem A terra com verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos Verão E aí E aí E aí E aí E aí Lentas de raça, cidades perdidas na selva do coração do Brasil Contam os índios de Deus Contam os índios de deuses que descem o espaço no coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos direitos aos erros Vem do milênio, resgate da vida, do sonho, do bem A terra com verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos Verão O futuro é tão verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos Verão Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos Comunista de raça, cidades perdidas na selva do Brasil E aí E aí E aí E aí E aí